Muitas vezes me vejo fugindo de Ti, ó Deus Fomos Jonas, imagino que posso escapar Porém, se o Senhor tem me chamado É melhor desistir e atender-te, Senhor Não quero fugir de Tua presença, Senhor Quero cumprir Tua vontade Pois sei que assim muito feliz serei Vale a pena servir-te, Senhor E cumprir Teu querer Se tens me chamado, irás me ajudar E que Tua vontade seja cumprida em mim Eu sei que Teu plano vai realizar E a Tua vontade terei de cumprir Não quero fugir de Tua presença, Senhor Quero cumprir Tua vontade Quero cumprir Tua vontade Quero cumprir Tua vontade Pois sei que assim muito feliz serei Vale a pena servir-te, Senhor E cumprir Teu querer Vale a pena servir-te, Senhor E cumprir Teu querer Vale a pena servir-te, Senhor Vale a pena servir-te, Senhor E cumprir Teu querer Vale a pena servir-te, Senhor